Deixa eu ver se bateu Vamos na cinti, hein? Mano, eu vou voltar pra arregaçar Olha o balco! Olha o balco! Olha o balzão, gente, ó Bora lá, Megashow, pode parar de sinalizar, tá, amigo? Já chega, olha a emoção, hein? Pode parar, Megashow, já chega, amigo Olha a emoção, hein? Tá emocionado Pressão é forte A lapada é forte Aqui a lapada é forte Ô, Megashow, já chega, menino Menino vai sinalizar até o Natal do ano que vem Meu Deus! Clica aqui no top 3, aqui, ó Abraçando o top 3 Vamos lá, todo mundo no top 3 O primeiro e o terceiro vídeo Obrigada, Giração! O menino vai sinalizar até o Natal do ano que vem, gente Megashow tá emocionado Clica aqui no top 3, primeiro e terceiro vídeo Vamos no Francivaldo também Dale, Francivaldo! Obrigada, Natalva! Obrigada, Natalva! Cacauce! 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 Ó, todo mundo lá no Dineira, aquele vídeo espetaculoso, né? Um vídeo espetaculoso como aquele E aí, Netão? Ó, o Francivaldo não sinalizou, nós vamos na Dalva Maravilhosa a Dalva vai sinalizar pra gente Vai, Dalva! Sinaliza a Dalva que a gente vai lá na Dalva A Dalva a gente vai no primeiro e no segundo vídeo do Dineira Aqui, ó, meu top 3, tá? Top 3 aqui, ó, primeiro e segundo vídeo Bora, ó, segundo e terceiro vídeo Cacauce!